Olá meninas, tudo bem? Meu nome é Kátia Dourado, eu sou liderazadora do projeto Lacinhos da Duda e eu venho aqui hoje, olha pra isso, alguém lembra das minhas etiquetas personalizadas? Eu tenho até aqui um vídeo ensinando o passo a passo como eu fiz essa minha etiqueta, né? É uma etiqueta caseira que eu usei a fita de dois centímetros, né? Eu fiz enquanto o meu projeto estava andando aos poucos, eu não queria que meus produtos ficassem sem marca, sem logomarca, sem identificação porque vocês não imaginam a diferença de um produto com etiqueta, além dela ser valorizada, ela carrega a sua identidade própria, não é verdade? Então eu fui pesquisando, pesquisando, só por foto e imagem, não tinha mandado contato pra ninguém e de repente eu encontrei essa equipe, essa empresa chamada BV Etiquetas a da Patrícia Medeiros, já famosíssima aí no mundo do artesanato quem trabalha com artesanato aí com certeza já ouviu falar na BV Etiquetas e da Patrícia não é verdade? É tudo com muito carinho, muito carinho mesmo a BV já lhe impulsiona mesmo por sucesso e é tudo que a gente quer, é sucesso e nada melhor do que você trabalhar com produtos de boa qualidade e a BV Etiquetas mandou aqui pra mim de presente, de cortesia, de doação para o projeto Lacinhos da Duda porque quem já conhece aí o canal sabe que o projeto Lacinhos da Duda vem agregando valores aí devagarzinho, mas eu tenho certeza que ele vai dar certo a gente tem visão pra frente né, tem que pensar bem no futuro, no início tudo, é muito difícil mas olha quem foi acreditar na gente, a BV Etiquetas gente de Porto Alegre, Rio Grande do Sul poxa, eu fiquei muito, muito, muito grata por ser recebido primeiramente por confiar né, por acreditar no nosso projeto e por ter a gentileza de mandar, de não cobrar né, pela primeira vez que eu ia comprar e com certeza eu já virei cliente tô aqui me segurando pra não gastar minhas etiquetas a verdade é essa porque eu tô apegada porque é muito linda gente, o material dela é perfeito é muito diferente daquele que eu fiz em casa não existe comparação olha isso aqui a BV Etiquetas arrasou o tecido ela já vem toda selada aqui nas laterais você pode colar ela inteira na tiara ou você pode costurar aqui nos cantinhos eu vou mostrar aqui eu demorei pra fazer esse vídeo porque eu tava esperando o material ficar pronto pra poder mostrar o que foi que eu fiz como é que você encontrou essa BV Etiquetas? gente, eu olhei muito, pesquisei muito na internet e fui pela imagem o Facebook da BV Etiquetas você vai logo se apaixonar porque você vê que o diferencial dela é o respeito assim a cada cliente cada cliente tem a sua personalidade e a BV Etiquetas eu acredito que ela vai ela segue a fio isso a personalidade de cada projeto de cada empresa então a gente é uma pequena empresa? sim, a gente é uma pequena empresa olha isso aqui essa é a palito eu coloquei aqui nessa tiara eu coloquei aqui nesse vestidinho também e o projeto tá crescendo e eu quero ter variedade de produtos né tá vendo? ela tem essa possibilidade então só com a palito eu fiz esses dois tipos eu coloquei no vestido e eu coloquei aqui na tiara e também fiz os bandanas os babadores bandana tá vendo? fiz os babadores e aqui eu fiz não o que faz a minha aqui costura é minha mãe e aqui veio a etiqueta dando um show e fechando a perfeição da do meu babador né identificando que o babador faz parte do projeto lacinho da Duda então esse aqui é a bandeirinha né já tá dizendo tudo uma bandeirinha porque ela pode ser costurada na peça dobrada tá vendo? ela é dobrada é essa aqui deixa eu pegar uma pra vocês verem direitinho ó essa daqui ela vem assim e aqui você dobra e costura foi o que minha mãe fez ó ela costurou e prendeu aqui então ela fica tipo uma bandeirinha no verso dela você pode colocar o contato ou informações do produto eu coloquei um telefone que é que eu uso só pra encomendas esse telefone aqui do lacinhos da Duda e coloca aí siga no Instagram coloca aí no Facebook botou no Google bebe a etiqueta já vi minha filha que a Patrícia Medeiros joga duro tem uma equipe maravilhosa de atendimento de uma paciência que nos deixa encantados e eles mandam a arte pra gente eu recebi três artes pra escolher antes eles me mandaram uma mas eu queria com essa corujinha aqui que é a coruja que eu já uso né então eles me mandaram três artes cada uma mais linda pra escolher eu Patrícia Medeiros e toda a sua equipe Lacinhos da Duda com muita emoção nos olhos e arrepio nos pelos agradece de coração todo esse carinho toda essa sensibilidade de vocês Patrícia muito obrigada viu que Deus abençoe a sua equipe e o seu sua empresa que cresça cada dia mais e que você possa distribuir esse amor em forma de etiquetas que isso aqui se chama amor muito obrigada gratidão a todos vocês siga uma Patrícia no Instagram Patrícia Medeiros BV Etiquetas no Facebook e ela tem uma lojinha também na Elo 7 vá lá vá conhecer os produtos da Patrícia e você vai se encantar é impossível não querer adquirir essas etiquetas a toda a equipe da BV Etiquetas gratidão sucesso e muita luz no caminho de cada um de vocês parabéns a Patrícia Medeiros por sua equipe um beijo fique com Deus e tchau